E já que estamos falando então sobre a Covid-19 e esse reflexo aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul, o novo mapa do prosseguir indica piora do grau de contágio da doença em mais de 20 municípios do estado, incluindo a capital. As informações é da Lorraine França. O capital apresenta piora nos indicadores do mapa do prosseguir, que é o programa que mede a saúde e a segurança na economia, avalia os indicadores municipais em relação à pandemia da Covid-19 para que estabeleça então orientações e até determinações aos municípios do estado. Há 14 dias nós estávamos aqui na capital na bandeira laranja. Essa bandeira laranja significa que o risco de contágio por Covid-19 aqui é um risco médio, mas agora no último mapa divulgado pelo prosseguir nós estamos com risco alto na classificação vermelha. desse, então, desse levantamento que é feito a cada 15 dias no estado. Entre os indicadores que são avaliados, Campo Grande apresentou resultados insatisfatórios em três indicadores. O primeiro diz respeito à incidência da síndrome respiratória aguda grave e esse indicador levou, então, uma avaliação na classificação vermelha, porque não houve redução na incidência dessa síndrome aqui na capital. E também, Campo Grande não apresenta resultado satisfatório nas mortes causadas por essa síndrome, seja essa síndrome casos confirmados ou não de Covid-19. E também a capital precisou ainda utilizar leitos de retaguarda ou leitos da expansão, o que pelo programa é avaliado com classificação vermelha, porque quer dizer que o município está sem capacidade dos leitos para atender a população com Covid-19. O que é que o município está sendo avaliado? O que é que o município está sendo avaliado?